É claro que o pai quer o melhor para o seu filho, mas ele é tão ignorante da sua condição que ele repete padrões, e esses padrões vão se repetindo gerações por gerações. Parece que é profecia, né? Porque está lá no Velho Testamento. Visitarei a maldade, olha que a Bíblia também é cultura. Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira, quarta e quinta gerações. Olha que coisa louca, né? E é assim que acontece. É claro que eu não acredito que seja profecia, que seja juízo, né? Mas, claro, o teu filho vai repetir os teus padrões de inconsciência, de ignorância, dos absurdos que você faz e que não sabe o que faz. Dos absurdos que você fala e que não sabe, e para você são as coisas mais normais. Dos absurdos que você pratica nos seus relacionamentos e que é a coisa mais normal do mundo. E daqui a pouco você está fodido e aí você separa. Porque você está fodido, mas está na boa. Estou fodido, mas estou na boa. Aí você separa. E aí você casa de novo. Claro. Aí você casa com quem? Com alguém igual. Porque nas relações humanas os semelhantes se atraem. Aqui o que você aprendeu na física, que os opostos se atraem, é só na física, velho. Nas relações humanas os semelhantes se atraem. Aí você traz um igual a você. Aí o que acontece com o seu padrão? Fortalece. Que já dizia Jesus, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí esmerdalha tudo. Viu? Aí você é um PC. Sua mulher é um PC. E seu filho é um PCzinho. Projeto de PC, quiçá de PCzão. Tem filhos, cara. Olha, há uma situação muito séria de uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa próxima. Tem dois filhos. E nós acompanhamos a criação dessas crianças. E nós dizíamos com muito cuidado, que tinha que ser com muito cuidado, porque a gente que não sabe, que não sabe. Falando de filho, se você bobear, apanha. Fala do filho dos outros. Você pode ser o padrinho, velho. Você pode ser o cara que banca. Como é que chama? Vovô, vovó. Vai falar do filho dos outros. Então, tem que ser um cuidado. Fulano, esse teu filho... Hoje o filho é bicho puro. Bicho. Que nem os pais conseguem segurar. E tem um menorzinho. Eles têm uma diferença que de 10 anos, 8 anos de distância, de um filho para o outro. O piquitito vai ficar pior. Estou dizendo, não é profecia. Estou dizendo para você. Daqui a 10 anos a gente fala de novo. Você me pergunta. Tomara que eles se deem conta. Aí é muito engraçado. Olha como as pessoas... Para você, senhora. Presta atenção nesse exemplo. É porque ele é coach. Olha que coisa louca. O marido dessa pessoa, que é o corresponsável, é o PC. A meia parte, a meia banda é o P. O P junta com o C e faz o casal. Ele virou o senhor meu outro dia e falou... Me ligou. Falou, tá mesmo. Foi, pois não. Meu irmão, eu vou fazer um curso de coaching, uma formação e fulana vai fazer também. Você recomenda alguma? Eu falei, cara, primeiro eu recomendo que fulana e você se tratem, se resolvam. Porque se fulana chegar diante de um cliente com essa energia... Porque ela parece que é aquela pessoa que carrega uma nuvem preta na cabeça... Porque quando ela chega, a desgraça chega junto. As trevas chegam, compreende? Porque o discurso não verbal, o mínimo que ela vai conseguir é fuder os outros. Esse é o mínimo. Ela tem que se resolver, velho. Mas é gente que não sabe que não sabe. Vocês estão entendendo? A gravidade do negócio? Talvez você se enquadre nesse padrão. Eu estou dizendo só para você pensar. Só você se dá conta. Porque a gente não se dá. Não se dá conta. Não se dá conta.